Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Rosa e seu canal tem cheirinho de quê? Vídeo hoje é um vídeo que eu amo fazer, que é vídeo de chegadinha, acabou de chegar, tava gravando a resenha do Gil Antonelli, chegou a caixa, vou abrir aqui junto com vocês, então eu abri só pra ver se não veio quebrado, né? Mas vocês vão ver que eu vou abrir junto com vocês e eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Então, gente, ó, eu abri aqui só porque o carteiro acabou de entregar, né? E aí, ó, vou mostrar pra vocês, eu não abri, foi nada, eu abri pra ver se não tava quebrado, a gente cheira, gente, é bom quando a gente recebe perfume, abri bem na frente do carteiro pra poder ver se tá tudo certo, né, se não tá quebrado. Uma vez eu comprei um perfume e veio quebrado, eu não abri na hora, eu fui ver depois, deu um problema pra fazer trocar, então dica aí, sempre abre a caixa na hora e vê, né, pelo menos cheirar, porque se tiver quebrado a gente vai sentir o cheiro. Ó, eu comprei aqui, deixa eu tirar pra vocês, rapidinho aqui, gente, porque a gente vai abrir junto, né? Já foi com a minha tesoura da Discordia, quem assistiu o vídeo onde eu cortei meu cabelo com essa bendita aqui, ó, sabe do que eu tô falando. Bom, o perfume que eu comprei foi o Rose Extasy da Nina Rich, esse aqui, tava na promoção, vocês sabem que eu compro quando eu faço a minha lixinha, quando eu tô na promoção, eu compro também. E também esse aqui, ó, esse aqui eu confesso pra vocês que eu comprei por causa do frasco, que é o Oh My Dare, Oh My Dare, acho que é isso, é, Oh My Dare. Comprei por causa do frasco, não conheço nenhum dos dois, gente, vou dar pausa aqui no vídeo, vou tirar do celofane, ó, que ele tá no celofane, que já mostro pra vocês. Gente, vê se eu consigo gravar com a criança comendo o plástico bolho, ó esse aqui. Vocês vão ouvir um sonzinho por aí, gente, mas é nada não. Deixa eu tirar meu caderninho de anotação daqui, ó. Bom, gente, frascos abertos, eu já coloquei a Nina lá fora, né, porque ela não deixa eu gravar. E eu vou mostrar então pra vocês, deixa eu tirar a caixinha aqui, ó. Vou começar com Rose, Rose Extras da Nina Reed. Olha esse frasco, que coisa linda, gente, é 30ml, pequenininho, né, parece uma miniatura. Eu compro assim, gente, porque eu compro meus perfumes, normalmente os de 30ml estão mais baratos. É uma forma de eu conhecer o perfume, ter na minha coleção. E também, como eu compro muito no Blyde, eu sou a rainha do Blyde, se eu comprar de 30ml, eu acho que o estrago não é tão grande. E também porque eu acho os frascos de 30ml uma coisa mais linda, né, gente? Deixa eu experimentar ele aqui, pra falar pra vocês. Eu vou fazer resenha, tá, pra vocês. Deixa eu... Ai, o primeiro... Primeiro morrifado nunca sai, né? Ai, foi. Deixa eu ver aqui. Olha, gente, gostei. Gostei bastante. Uma saída abertinha, não é uma saída cítrica, nem doce. Ela é adocicadinha, floral, frutada. Tem algumas frutas aqui, mas a gente... É, tem frutas aqui porque ela é uma saída aberta, adocicadinha. Não é doce, não. É aquele perfume exagerado. Vou pesquisar as notas depois e também vou experimentar com calma, né, gente? E trago resenha pra vocês. Lindo. Se vocês conhecem, diga aqui pra mim o que vocês acham desses perfumes, tá, gente? Aí, deixa eu adiantar aqui. Também comprei no Blyde. Essas duas compras foram no Blyde. É o Oh My Dear. Mas, gente, só o frasco desse perfume. Eu comprei pelo frasco, já valeu o Blyde. Olha que coisa mais fofa, mais linda. Esse laço gigante, achei tendência. Olha isso aqui. Eu gostei muito do frasco. Esse aqui é de 100ml porque eu acho que ele só tem 100ml. E ele é um preço bem em conta, um valor bem em conta. Depois eu deixei nos comentários quanto eu paguei, que eu não sei de cabeça agora. Mas ele tava bem em conta. Eu falei, hum, pelo menos vai ficar na coleção aqui como o de enfeite, né? Vamos experimentar. Deixa eu borrifar aqui antes pra poder... O perfume... Aí, saiu. Ai, não sai muito não. Ah, o laço tá na frente. Gente do céu, peraí. Tem que tirar. Ó, ele é gelástico. Ele é gelástico e sai, tá? Vamos tirar aqui rapidinho. Eu já quebrei o laço. Me dizer, ele corta. Hum! Gente, olha isso. Quebrei o laço. Ainda bem que o professor tem cola quente. Tem que colar um pouquinho aqui com cola quente. Olha, a rainha do desastre. As pessoas pensam que eu faço nos meus vídeos de brincadeira. Não é não, gente. Ele tem algum... Ele é um... Me lembrou um pouquinho, gente? Ele... O... O si. Me lembrou um pouquinho. O si. Já não gostei do laço. Mas isso aqui a gente não tem problema. A gente arruma, ó. É um elásticozinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Gente do céu. É tudo aqui no improviso, ó. Uma gotinha de cola quente, eu colo de novo aqui. Bom, já gostei também. Vou trazer resenha pra vocês, tá, gente? Não é um perfume doce, nem... É um perfume adocicadinho também. Não é nada doce, explosivo. A saída... De cara me agradou bastante. Vou ver como que ele vai se comportar na minha pele. E trago pra vocês a resenha. Deixa eu ver se eu trouxe... Se eu ganhei brinde, né? Tem brinde, sim, ó. Brinde de brinde. Essa é a necessaire. Lembra que eu falei pra vocês? Eu mostrei pra vocês a máscara de dormir. Agora tem uma necessaire combinando. Ai, gente. Quando eu for viajar, eu vou viajar a cara da riqueza. Vou levar tudo. E também veio... É... Shampoo. Shampoo. Dois shampoos. Duas amostras de shampoo aqui como brinde. Já valeu a pena, né, gente? Então é isso, gente. O vídeo é rapidinho que eu vou mostrar pra vocês os meus perfumes novos. Agora não tem mais nada pra chegar por enquanto. Vou trazer as resenhas pra vocês nas próximas semanas, tá bom? Um beijão, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E a gente se encontra no próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.